Olá, tudo vai bem? Espero que todo mundo vai bem. E se tudo vai bem? Como d'habitude. Hoje vou tentar de uma maneira bem rápida para terminar essa história de trabalho aqui na França. Vou tentar resumir uns 10 anos em 30 minutos. Vocês se lembram que tinha ficado naquela história daquela famosa formação que eu adorei, a melhor formação que eu já fiz na minha vida, com mais sacrifícios. Pronto, passou essa fase, vou contar o resto, continuar nessa história e tentar resumir um bocado de tempo em 30 minutos. É o desafio de hoje. Vamos que vamos, gente. Pronto. Então eu fiquei naquele centro do diretor do Cachimbo, sempre trabalhando lá, depois que terminei minha formação. formação bem ativa. Como eu tinha dito a vocês, me tornei delegueira sandicala. Fiz parte da delegueira sandicala, fiz parte de muitas coisas. Era bem ativa dentro do centro. Então pronto, em 2002, eu entro em formação, outra formação. Sempre no setor, no mesmo setor, né? Educativo e terapêutico, mas uma formação mais elevada na hierarquia. E dessa vez, quem pagou minha formação? O trabalho. Pagaram minha formação, pagaram transporte, porque essa formação se passava na cidade de Amiens, que se encontrava a 80 quilômetros de onde eu morava e trabalhava. Eles pagaram restauração, formação, transporte. E durante dois anos, eu fiz a formação de Monitor Educateur. É um nívelzinho mais superior daquela primeira formação. Então, fiz minha formação, passei dois anos. Em 2004, terminei com sucesso. Pronto, terminei. Deu tudo certo. Foi uma formação que foi um pouco aguarda. Eu não gostava. Aprendi muita coisa. Aprendi técnicas educativas, mediações que eu não conhecia. Mediações educativas e terapeutas que eu não conhecia. Aprendi e só foi aprendendo, aprendendo. Mas o amor foi para aquela primeira formação que tinha feito. Sucesso, pronto. Durante essa formação, eu fiz dois estágios também. Porque a gente sempre, durante as formações aqui, que eles nos obrigam a fazer estágio exterior para que a gente veja outra coisa, né? Outros métodos de trabalho. Então, pronto. Fiz uma formação em um centro que acolhe pré-adolescentes e adolescentes. com dificuldades, distúrbios do comportamento, né? Hiperatividade, autismo e etc. Fiz meu estágio, não gostei muito. Fiz isso que eu tinha que fazer, mas a paixão não estava lá. E depois fiz um segundo estágio em um centro que se chama CADA. CADA, que é um centro de acolho para demandor de asilo. Para as pessoas que chegam aqui na França pedindo asilo. E nesse estágio, eu me engajei bem muito. Porque eles me responsabilizaram imediatamente para acolher todos os imigrantes luso da língua portuguesa. Então, pronto. Eu recebi, eu era responsável do acolho desses imigrantes do Cabo Verde, da Angola, do Congo e por aí vai. E minha missão era de fazer a história, escrever as histórias deles. Eles me contavam a história. Se chama Lo Reci. E eu era responsável de fazer esse dossier de Reci, de cada imigrante luso que chegava no centro de acolho para demanda de asilo. Então, pronto. Eu me achando super interessante. Conheci outras coisas. E eu disse, eu vou ficar nesse setor. Quando eu terminar minha formação de monitriz, educatriz, eu vou terminar, vou fazer esse trabalho com o demandor de asilo. Porque eu achei super interessante. Mas, finalmente, nesse momento que eu pensei em fazer, eu já estava engajada no nível afetivo. É muita identificação com a história do pessoal. Até que o primeiro rapazinho que eu recebi, ele dizia que tinha 15 anos. Não, mais não. Era um malabar, um grandão, que deveria ter mais de 18 anos. Mas eles não podem dizer a idade verdadeira. Porque, se ele tiver mais de 18, ele não tem o direito de ficar, ter todos os privilégios de um menor aqui na França. Menor chegando aqui na França, não precisa... Eles chegam e ficam aqui sistematicamente. Tem todos os documentos necessários para ficar na França quando eles são demandor de asilo. Então, pronto. Eu recebi esse rapazinho. Ele contou a história dele. E quando ele começou a contar, eu fiquei começando a me emocionar. E eu fazendo tudo para me controlar. Mas tinha que escrever, tinha que mostrar que eu era uma profissional. E ele me contou a história que estava no país dele. Eu acho que era Angola. E como tinha a guerra, porque a guerra civil, porque era no enclavezinho da Angola. Eu me esqueci o nome do enclave. É um enclave que está sempre em guerra. Aí, pronto. Um dos soldados da outra etnia chegou e matou todo mundo. Matou o pai, matou a mãe, matou o irmãozinho dele. pequenininho, matou todo mundo. E ele conseguiu saltar pela janela e escapar. Foi correndo, correndo, correndo. Conseguiu socorro e escapou. E eu super emocionada com essa história. Meu Deus, a pessoa perdeu a mãe, perdeu o pai. Ver todo mundo sendo morto assim na frente da pessoa deve ser muito traumatizante. Pô, fiquei super emotiva. Mas sim, seu reci, seu dossier. E pronto, o tempo passou. E depois, recebi o segundo, recebi o terceiro, recebi o quarto. E por aí foi. E todo mundo chegou com a mesma história. Eu não tenho coincidência. Eles vivem exatamente a mesma história. Mas isso aí é uma estratégia que os passadores, esses que são carregados de passar, agorizados para entrar no território francês, eles ensinam uma história. Você tem que contar tal história, tal, tal, tal. Aí pronto, aí eu descobri já as maruagens do sistema. E finalmente eu não fiquei nesse setor. O tempo foi passando e eu não fiquei nesse setor. Pronto, continuei, terminei minha formação. Ótimo, tudo se passou muito bem, com sucesso. E fiquei algum tempo naquele centro do diretor do Cachimbo. Continuei lá. E um dia botei na cabeça de ir embora. Eu digo, eu vou me embora, vou deixar tudo aqui. É assim, né? Vou procurar outras coisas. Eu já estava cansada. Já fazia 10 anos que eu estava lá. Mesmo se eles me pagaram. Fui muito agradecida. Mas quanto mais você vai subindo na hierarquia, mais os colegas ficam um pouco desconfiados com você, né? Aí aqueles conflitos. E pronto. Decidi deixar esse estabelecimento, esse centro, onde eu tinha meu chuchu, porque foi meus primeiros amores. As pessoas que... Eu digo meus primeiros amores, mas isso não é profissional. É muito afetivo. Mas não digam nunca. É afetivo que eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo que tinha dentro do meu coração realmente. Mas quando no nível do trabalho a gente tem que mostrar essa postura profissional, né? Como eu sempre fiz, mas eu tenho minhas preferencinhas bem guardadinhas aqui. Eu tinha meu chuchu tudinho lá. Tinha minhas colegas de trabalho. Minhas amigas. Minhas colegas que se tornaram amigas minhas. Mas pronto. Decidi. Aí vim embora para La Rochelle. Trabalhava no norte da França, perto de Paris. E vim para La Rochelle, que é o oeste da França. Quando eu cheguei na França eu estava no leste. Para vocês que se lembram da minha primeira história. Leste, depois norte, depois oeste. Daqui a pouco eu vou embora para o sul. E depois termino no leste. É... Pronto. Aí... Vai terminar dando mais de 30 minutos essa história. Pronto. Terminei. Vim embora para aqui. Mas sem trabalho. Deixei tudo lá. Pedi minha demissão. Deixei tudo. E comecei a escrever. Fiz um bocado de letra, de candidatura. Com CV tal, tal, tal. E distribuí por todo canto. Centro para crianças. Centro para pré-adolescente, adolescente. Centro para pessoas idosas. Centro para pessoas deficientes. Toda categoria. E por aí vai. Eu escolhi o primeiro que chegou. Aí tem um bocado aqui. O centro de pessoas idosas tem muito trabalho nesse setor. Aí recebi não sei quantas proposições positivas. Aí fui visitar. Fui visitar. Fui visitar. Visitei um, visitei dois. E tinha que fazer a escolha. Aí entrei num que era super chique. É a casa de repouso mais chique daquele de La Rochelle. Entrei nessa casa de repouso chique, mano. Aquele tapete vermelho quando você entra. Não sei o que. É um negócio para cinema. E recebi 90 pessoas idosas lá. Com toda a problemática da idade, né? Alzheimer, etc, etc. E eu digo, pronto, como eu tenho que fazer a escolha? Eu digo, vou escolher a mais bonita. E a mais chique. Tá vendo? A superficialidade das coisas. Pronto. Escolhi a mais chique, a mais rica da cidade. E com o tempinho comecei a perceber que não era isso que eu gostava. Já o sistema era um pouco porri. Podre. Né? Trabalho da bexiga mesmo. Com horários cortados. E vinha de manhã, voltava para casa, voltava de tarde, voltava de noite. Isso aí, não sei que hora da noite. E me colocaram para trabalhar de noite. Somente de noite. Pronto. Aí aquele horror, né? E o mês de dezembro. Chega o mês de dezembro. Muita pessoa fica gripada. Não sei o que. Aí pronto. Aquela gripe que atacou o centro. E muitas mortes. Mas a primeira me traumatizou. Um dia eu faço a noite. Então que chega às 5 horas da manhã. E eu tinha que acordar um senhor, né? Que... Aí eu vou. Bato na porta dele. Papapá. Ele não me responde. Eu digo que deve estar dormindo. Aí pronto. Eu vou. Ele está lá deitado. Aí eu começo. Monsieur. Monsieur. Apertando. Monsieur tal. Monsieur tal. É... E eu vi que ele não acordava. Aí fui. Inocentemente. Fui procurar minha colega dentro desse estabelecimento enorme. Que ela também estava fazendo as atividades dela, né? Acordando. Não sei. Aí eu... Procuro ela e digo. Fulana. Monsieur. Está dormindo. Profundamente. Não quer acordar. Profundamente. Não quer acordar. Aí ela disse. Ah. Então ele passou. Eu digo. Passou para onde? Morreu. E quando ela disse. Morreu. Eu digo. Mas... Fiquei doida, né? Comecei a tremer imediatamente. As pernas tremendo. Perna tremendo. Ela disse. Vamos. Vamos tomar conta dele. Fazer essa toaleta. E... E... Trocar as roupas. Eu digo. Não. Mas eu não vou não. Não vou não. Não gosto disso não. Não sei o que. Não. Você tem que ir me ajudar. Pronto. Aí fui ajudar ela. E tremendo. 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 Com esse homem que eu tinha que vestir. Tirar já o pijama. Vestir a roupa. Eu não tinha feito essa formação. Mas não era para fazer isso não. Mas eu... Peguei o primeiro trabalho que eu encontrei. Porque todas essas formações me deram a oportunidade de escolher. Então pronto. Eu escolhi. Mas escolhi errado. Só me percebi nesse momento. Aí pronto. Esse primeiro morte. Aquele sacrifício. Nunca tinha visto uma pessoa morta, né? Já perdi minha mãe. Perdi meu pai. Mas nunca tinha visto ninguém morto assim. Assim. E esse foi o primeiro cadáver. E além do mais. Que eu tinha que me responsabilizar por ele. No Brasil. Quando eu era pequena. É... O povo também me dizia que... Para fazer medo da agorizada. Dizia. Ele vem te pegar. Ou o defunto vem te pegar. Não sei o que. Uma alma que... Que vai te pegar de noite. Eu tinha medo de escuro. Porque senão eu estava com medo que as almas vinham me pegar. Quando morria alguém que eu conhecia. Eu morria de medo. Porque eu pensava que a alma da pessoa vinha me pegar. E a gente é criado nesse sistema. Que o morto... É... Um... Um fantasma, né? O morto é... É... Vem fazer medo, né? Como se ele voltasse para vir fazer medo da gente. E eu cresci nessa... Nessas histórias. E quando eu me... Deparei com o meu primeiro cadáver. Que eu tinha que me ocupar. Pronto. Fiquei com tanto medo. Tanto medo. E o povo aqui não é... Não tem essa mesma percepção da morte. Porque a gente não escuta essas mesmas histórias. Traumatizantes, né? Pronto. Perdão. Aí... Estou falando tão rápido que estou me engasgando. Aí pronto. É... Vim embora para casa. Graças a Deus. E... Não voltei mais. Porque eu tremi. Durante uma semana. Tremi. Não comi. E nem dormia direito. De noite. Quando a noite caía. Eu não dormia. Só queria dormir de dia. Pronto. Com medo desse homem. Que eu vi o tempo todo. Intraumatizado com essa imagem. Aí desisti. Pronto. Acabou essa história. Deixei o trabalho. Com essa história de doença. Que eu estava já... Que eu pedi uma licença... Uma licença saúde, né? E... É... Fiquei... Quase... Estava na beira da depressão. Porque... Cansada. Sem dormir direito. Sem comer. Pronto. Depressiva. Aí tinha que rebondir, né? A história da resiliência. Todos esses traumatismos. Aí... Magnolia. Resiliência lá. Aí... Comecei a escrever. É... Enviar de novo. Currículo. Mas entre tempo. Um velho currículo que eu tinha já... É... Enviado. Fazia tempo. É... Me telefonaram. Para que eu venha fazer uma entrevista. Passar uma entrevista. Pronto. Aí fui. O dia chegou. Passar a entrevista. E fui para o hospital psiquiátrico... Psiquiátrico de La Rochelle. Onde eu fiquei durante anos. E lá... Pronto. Trabalhei esse... Essa... Era aquele mesmo centro que eu tinha trabalhado em primeiro. Que acolhia pessoas adultas deficientes. Gravemente deficientes. Cheguei lá. Como era um estabelecimento que tinha acabado de ser criado. Criado em janeiro de 2004. Em junho de 2005 eu chego nesse estabelecimento. Aí já com todas essas experiências. O que eu vivi. Pronto. Nesse setor. Eu me tornei uma pessoa referência. Para fazer projeto. Para colocar em ação atividades terapêuticas e educacionais. E me tornei uma pessoa motor nessa equipe. Que não conhecia a maior parte da equipe. Não conhecia essa população. E nem conhecia esse tipo de estabelecimento. Então meu chefe fazia uma total confiança. O tempo passou tal tal. Fazia muita coisa. Bem ativo. Em 2007. Eu cheguei em 2005. Em 2007. Eu passo outro concurso com diploma. Do nível mais superior ainda. Foi subindo em nível da hierarquia. Pronto. A MP Monitor Educator Especialisé. Pronto. Que Educator Especialisé. Faz a base. É mais ou menos a mesma coisa. Mas que se... Que aumenta. Que se eu não sei. Que se eu não sei. Que se é large. Falando em francês. Em nível de ação. De trabalho. Então pronto. Me dava muito mais escolhas ainda. Em nível de estabelecimento e de população. E onde eu queria trabalhar. Né. Pronto. Consegui outro diploma em 2007. O tempo passou. 2009. Eu decido de... Botei na cabeça. Assim no fundo da minha cabeça. Que eu ia ser chefe de equipe. Pronto. Mas não existia. Só existia uma chefe de equipe. Médico social. Em todo o hospital de La Rochelle. E... Eu digo. É muita ambição. Mas... Fiquei né. Aquela ideiazinha na cabeça. E... Paf. Sozinha. Sem pedir permissão ao hospital. Nada. Vou passar o concurso de entrada. Nessa escola. Escola de management. De equipe. Pra gerar equipes. Né. Fui. Passei o concurso. Aí pronto. Fiquei. Na mesma dilema da época. Do... Quem vai pagar a formação. Porque é enorme. É muito, muito caro. Quanto mais você sobe em hierarquia. Mais o preço da formação é caro. Né. Pronto. E aí cheguei a meu auge. Ainda não fiz diretora. Mas acho que não vou fazer não. Mas pronto. Diretora é o máximo do meu setor médico social. Pronto. Fiz o concurso de entrada. Passei. E pronto. Mexi. Mundos e fundos. Toda a equipe contra essa minha atitude. Porque todo mundo com medo que eu ficasse. Me tornasse a chefe delas. E... Aquela confusão. Fizeram tanta confusão. Meu chefe. Que fez muita confiança em mim. Também. Um dia ele lá. Vai escutar essa conversa. Não. Fez tudo. Para que eu não conseguisse. O financiamento do hospital. Para fazer essa formação. Mas eu mexi. Mexi. Mexi de um lado. Mexi do outro. E consegui essa formação. Que é caríssima. Essa formação. Quando eu estava absente do trabalho. Tinha que ter uma pessoa para me substituir. Né. Aí essa formação. Me pagou. A pessoa. Que me substituía. Me pagava meu salário. Normal. Que o salário se mantém. Né. Pagava meu transporte. E pagava restauração. Tudo. 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 Pago pelo hospital. E em 2011. Em 11. E em 2011. Eu estou falando rápido demais. Eu quero ficar atropelando. Em 2011. Eu. Obtei o meu. Diploma. De chefe. De serviço. Médico social. Chefe. A management. De equipe. Pronto. É. É. Uf. Estou cansada. É. Confusão total. Todo mundo. Sabotando. Minha história. Porque. Há um medo. Das pessoas. Que eu me tornasse. A chefe. É. Eu. Vi uma. Um anúncio. No jornal. Como o meu. Estabelecimento. Aquele. Do. Diretor do casting. Tá precisando. De um chefe. Aí eu digo. Vou voltar. Pra lá. Mas vou voltar. Com o chefe. Da equipe. Que. Me infernizou. Isso aí. Era meu pensamento. Interno. Aquele conflito. Entre. A postura. Profissional. E. Os pensamentos. Íntimo. Interno. Meu. Chefe. Da equipe. Da minha. Ex equipe. Pronto. Depois. Eu vou contar. O resto. Que foi que deu. Com esse diploma. De chefe. E. Eu vou fazer. Um filminho. Somente. Analisando. Depois. Comenta. Uma análise. Teórica. De como. Eu continuei. Nesse estatuto. De chefe. Continuei. Ou não. Continuei. Com esse estatuto. De chefe. Com esse estatuto. De chefe. De serviço. Tá certo? Chefe. De equipe. Com um nível. Muito mais. Daquele. Que eu comecei. Nível. Também. Complicado. Para mim. Para meu nível. De francês. Para. Todo meu percurso. É. Como estrangeira. Pronto. Mas. Aí. A vida. Fez. O que fez. Me abriu portas. Para. Escolher. Da vantagem. É. Eu sempre. Digo. Nome. Escolher. Não vou dizer. Para vocês. O que é. A definição. De liberdade. Essa semana. Eu estava. Num fórum. Na internet. No facebook. Eu agora. Estou participando. Um bocado de grupo. E uma das pessoas. Pergunta. É. Amigas. O que é. A liberdade. Para vocês. Me dê uma definição. De liberdade. Para vocês. Então. Eu. Simplesmente. Respondi. A liberdade. É. De poder. Escolher. Se dar. Os meios. De poder. Escolher. Na vida. Pronto. Umas. Diziam. Que a liberdade. Era poder. Fazer. Compras. E por aí. Foi a nossa conversa. Pronto. Estou mudando completamente. De história. Mas somente. Para dizer. Eu. Digo. Sempre. A palavra. Escolher. Liberdade. É poder. Escolher. Se dar. Os meios. De escolher. E esses. Diplomas. Todinho. Que eu fiz. Me deu. A oportunidade. De escolher. Muito mais. A oportunidade. De escolher. O que eu deveria fazer. Então. Eu vim contar. Para vocês. A semana que vem. É. O que deu. A minha escolha. No futuro. No meu futuro. E no meu presente. Atual. Eu vou contar. Todinho. E depois. Eu faço. Uma análise. Uma análise. Teórica. De. Do porquê. E do como. É. Eu decidi. De fazer. Uma vira-volta. Como eu já tinha contado. No meu. Filme de lançamento. Cheira em todo mundo. Espero que. Deu menos de 30 minutos. Mas. Bem rapidinho. Para não ficar. Chateado. E. Voila. Bisu. 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 A todo mundo. E até a próxima. Bento. Tchau. Uh.